Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. O que é cefaleia cervicogênica? Distúrbio da aprendizagem? Como é que a gente resolve isso, doutor? Ouvir falar em analfabeto funcional, o que é isso? Agora você vai tirar todas essas dúvidas, porque nós vamos juntos abordar o assunto. Oi pessoal, começa agora o Programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estélio Léo Peçanha, o autor do projeto desse programa, produzido pela Associação de Mídia Comunitária. Esse programa foi idealizado em quatro blocos. De vez em quando nós vamos ter um a mais. Nós temos o Enfoco, que é destinado para aqueles assuntos especiais. No momento nós estamos falando sobre cefaleia. Cefaleia, aquele nome genérico dado para aquele tipo, para todos os tipos de dores de cabeça. Nós temos mais de 200 tipos de dores de cabeça. E nós temos uma repercussão muito grande na vida social, econômica, inclusive do país, com gastos assim, acima de 10 milhões de dólares. Em todo o mundo há uma queixa incrível a respeito da dor de cabeça, como fator desencadeador de perda de dias de serviço. A dor de cabeça que nós vamos discutir hoje é a cefaleia cervicogênica. Cefaleia cervicogênica é aquela que o indivíduo se queixa de dor no pescoço. O cara chega no consultório, Doutor, eu tenho uma dor aqui, uma dor desgraçada aqui. Doutor, é aqui no pescoço. Levanta aí da sua cadeira. Eu sei que o senhor não quer levantar, mas levanta para o senhor ver aqui, entendeu? Aperta aqui, porque é uma dor. E olha, doutor, essa dor, ela vem aqui para a região frontal, vem aqui para frente, doutor. Pô, ela é terrível, ela perturba a gente, é em aperto, parece que a cabeça da gente vai ficar assim esmagada, uma dor horrorosa, doutor. É enxaqueca, doutor, isso? Nós já tínhamos comentado aqui várias vezes, né, de que as pessoas acreditam que a dor de cabeça mais comum é a enxaqueca. Enxaqueca, quando na verdade não é, né? Enxaqueca é o tipo, aquela dor que todo mundo diz, ó, eu tenho enxaqueca, doutor, eu tenho enxaqueca. Na verdade, a cefaleia mais comum é a cefaleia tensional, aquela que aparece de vez em quando, que é em decorrência de um indivíduo ou dormiu demais, ou o indivíduo teve uma grande pressão psicológica e começa a ter dor tipo perda, tipo aperto na cabeça, não é? E o indivíduo vai para o consultório do médico pedindo ressonância, tomografia, quando um simples analgésico anti-inflamatório resolve. Em contrapartida, nós temos essa dor que nós estamos conversando, que é a cefaleia cervicogênica, aquela dor que acontece na região ocipital, aqui atrás, ela vai para a região frontal, geralmente é hemicrânia, ela pode ser só de um lado, né? Ela é tipo aperto também. Ela é tão incomodativa quanto as outras, mas ela tem alguns diferenciais, né? Que você vai saber daqui a pouco. Mas essa dor, ela geralmente, ela tem problema, ela é em decorrência de alterações na coluna cervical, o indivíduo pode ter protusão discal, hernia de disco, espondiloartrose, tá? Tudo isso o indivíduo pode ter. Ela pode, mas ela tem uma diferença, né? Interessante que ela tem uma diferença que você vai saber. Mas como, doutor, diferenciar essa dor de cabeça, da, por exemplo, da enxaqueca? Como é que eu vou diferenciar da enxaqueca? Acontece o seguinte, a enxaqueca, ela tem, ela é precedida por auras, tem, que você vê pontinhos coloridos, preto e branco, tá? Você perde metade da visão, pode ser. Você tem náuseas e vômitos na enxaqueca, você tem também, piora com exercício físico, já a cefaleia, por exemplo, tensional, não funciona assim, muito menos a cervicogênia. Mas daqui a pouco eu volto para comentar um pouquinho mais sobre a cefaleia cervicogênica, tá bom? Pera aí! Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Oi pessoal, estamos de volta falando aqui mais uma vez, sobre cefaleia cervicogênica Cefaleia cervicogênica é aquela, como eu disse para vocês, é aquela que ocorre na região posterior do pescoço, aqui atrás. Ela pode ser de um lado, pode ser do outro, não é? E ela pega geralmente dois nervos, o nervo ocipital e o nervo ocipital maior e o nervo ocipital menor. O ocipital menor, ele vem geralmente aqui até perto da orelha, você tem sensação que está formigando a sua orelha. Mas a dor, ela é muito forte, porque ela se irradia para a região frontal, pega geralmente o olho, né? Tá? E o indivíduo não consegue... E o que que piora essa dor? Esse indivíduo geralmente relata, ó, doutor, eu não posso virar o pescoço, eu não posso virar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não consigo abaixar a cabeça que ela, essa dor piora, tá? Então é uma dor em aperto, ela não tem fotofobia, ela não piora com a luminosidade, ela não piora com odores, tá? Ela piora com exercício físico. Agora, o interessante é o seguinte, as pessoas costumam informar, o médico, assim, Ó, doutor, eu estava, é, assisti, eu fui para a casa da minha tia e eu fiquei muito com o pescoço assim, ó, ó. Eu fiquei muito com o pescoço para cima. Ou eu tive que ficar muito abaixado para copiar, para ver alguma coisa no chão. Isso piora a dor de cabeça. É exatamente isso, né? Isso desencadeia a dor de cabeça da cefaleia cervicogênica. Naturalmente, que o indivíduo também dá outras informações. Tipo, por exemplo, doutor, ó, a dor de cabeça minha também aqui na região ocipital, ela vai para o braço, aí já passa a ser outra coisa, né? Já tem aí um outro, é, uma outra evidência de que pode haver uma compressão na coluna cervical perturbando as raízes cervicais. Esse indivíduo vai ter que ser submetido a uma ressonância magnética, né? Normalmente, eu peço esse exame para o paciente. Agora, o que que faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito, geralmente a literatura diz o seguinte, você pega o dedão, o polegar e vai aqui, tá? Aperta aqui na região ocipital, o indivíduo em berra de dor, né? O cara estava, para, doutor, agora piorou tudo. Vem aqui para o senhor melhorar, o senhor piorou minha dor. Então, mas é essa a forma de fazer o diagnóstico. Agora, outra coisa, outra forma também de você saber que você está com melhora, que você é uma cefaleia cervicogênica, você tem que ter um outro procedimento. Você pode pegar uma seringa com xilocaína, com um pouquinho de corticoide, e você enfia naquele local, né? Você infiltra, na verdade. Enfia, não, não tem refei, tá? Você infiltra, você coloca, faz uma punção aqui no local, você coloca xilocaína, coloca um pouquinho de corticoide, o indivíduo melhora a dor. Aí você vai dizer, mas por que que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, porque você tem que fazer o diagnóstico diferencial de cefaleia tensional. Você sabe que não é uma migrânia. Migrânia tem alterações visuais, tem náuseas, vômitas, e a cefaleia cervicogênica não tem. Mas esse procedimento é muito importante para que a gente faça o diagnóstico. Você vai perguntar para mim, normalmente o senhor faz isso, doutor? Não, porque o doente já é direcionado para o consultório, e nós, quando vamos analisar, só colocou e apertamos o dedão, o indivíduo já reclama que está com aquela dor brava, aperta, e aí você já institui um tratamento. Como é que é feito o tratamento? Então, anti-inflamatórios, normalmente, pode ser utilizado também antidepressivos, que o maior inimigo desse tipo de cefaleia, qual que é? É a depressão, é o estresse, é o dia a dia, o cara está estressado, é a posição viciosa desse indivíduo frente, por exemplo, ao trabalho, ao computador, ou, às vezes, ele tem que ficar assim ou ficar abaixo, tá? Então, isso são os inimigos. Normalmente, eu entro já com corticoide, não que eu faça uma infiltração. Infiltração é no último estágio para esse indivíduo, para que eu tenha que enfiar, tenha que colocar, fazer essa punção no pescoço do indivíduo. Geralmente, eu entro com corticoide de 3 em 3 dias durante 15, faço uma forma de analgésico e consigo resolver. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse novo tipo de cefaleia, cefaleia cervicogênia, e eu volto daqui a pouco com o FIC por dentro. Não sai daí, não. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. A Dimete é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de Mede. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro. Esse bloco é destinado àqueles assuntos que você de casa pede para a gente. Hoje nós vamos falar sobre o distúrbio de aprendizagem. Aliás, a partir de agora, você se prepara aí que vai ser mais um programa destinado mais à educação. Neurologia da aprendizagem, neurologia da educação. Por que isso? Todo mundo sabe que eu faço neurologia, neurocirurgia, mas atendo. Eu fiz também dois anos e meio de neuropediatria. Então, o que acontece? Apesar das clínicas não me contratarem para isso, porque aí tem que pagar um pouquinho mais, e você sabe que dono de clínica é mais munheca do que não sei o quê. Adora tal profissional, você pode ter 30 cursos, mas pagar nada. E aí eles marcam crianças, eles perguntam, Doutor, qual é a idade que o senhor atende? Foi a partir dos 16, 15, 17 anos. Pô, doutor, pera um pouquinho. Tem uma criança aí de 7 anos, a criança é um capeta, não está conseguindo aprender nada na escola. Dá para o senhor dar uma atendidinha? Então, a mãe entra com a criança no consultório e aí nós temos que fazer uma anaminesa que muitas vezes a mãe não gosta, porque a gente faz aquelas perguntinhas para tentar entender o problema. Se a criança tem alguma dificuldade na escola, eu tenho que saber a origem de tudo, qual é a origem de tudo. O nascimento da criança, aí começa uma forma, tá? Você pergunta, faz aquela pergunta, minha senhora, a criança nasceu de parto normal. Sabe que eu não lembro, doutor? Pô, tem 7 anos que a senhora teve a criança. Ah, sim, doutor, foi parto cesárea. Ah, que bom. Então, conta para mim, foi de 9 meses? Pô, que pergunta difícil, doutor. Pô, acho que foi de 22 semanas, 24, 28, mais ou menos, minha senhora. Dá uma ajudazinha. Tá, doutor, foi de 8 meses. Aí eu tenho que fazer outra perguntinha. Nasceu de parto normal, a criança chorou imediato. Foi cesárea, mas a criança chorou. Eu estava dormindo, doutor. Me contaram para a senhora. A criança chorou, minha senhora. Chorou, doutor. Cara, chato. O que tem a ver o distúrbio de aprendizado com saber se a criança chorou? É importante, minha senhora, entendeu? Saber se a criança chorou. Aí temos, vamos continuar. Nós perguntamos aí, mais uma, essa pergunta é terrível. Com três meses, a criança sustentou o pescoço? Fez assim, minha senhora? Ela fica olhando assim para mim. Quer saber o que ela respondeu? Daqui a pouco eu volto e conto para você. Tá bom? Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Médio Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade Os exames realizados numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Oi, estamos de volta falando sobre distúrbio de aprendizagem E nós estávamos falando a respeito das perguntas que tem que ser feito para a mãe Eu pergunto para ela Se a criança chorou imediato Ela diz que com muita dificuldade Ela diz que sim Três meses a criança sustentou o pescoço Fez isso, doutor? Ela diz que também com dificuldade Doutor Mais ou menos Acho que foi com cinco, seis meses E a criança andou com um ano de idade? Andou não, minha senhora? Ah, faz tanto tempo, doutor Mas andou? Andou com um ano e três meses Agora, qual a importância de saber essas informações de pressionar para a mãe? Por quê? Porque quando a mãe chega, ela diz Não consegue aprender A criança está sendo taxada de burro na escola Como é que nós vamos resolver? Vai pedir uma ressonância magnética, doutor? Não é, doutor? Ó, a ressonância pode ser até pedido, minha senhora Mas a senhora tem que entender o seguinte Aí vai uma aulinha de medicina Então, vamos lá Quando a criança nasce Por que ela não nasce sorrindo? Você palmeirense, você feliz de vez em quando, né? Entendeu? Por que ela não nasce sorrindo? Ela nasce chorando? Aí acontece o seguinte Quando a criança sai da mãe Aí eu sempre explico isso para a mãe Se a criança tem problema, não é mais por conta da mãe É por conta daquele lá de cima Assim que a criança sai, que o médico tira ela do dano da mãe O criador liga um interruptor lá no cérebro Vai uma informação até um músculo em cima do estômago chamado diafragma E esse, por sua vez, começa a palpar a musculatura do peito intercostal Fazendo assim a troca do gás carbônico pelo oxigênio Naturalmente que esse processo é microsegundos Claro que se isso passar mais de dois, três minutos A criança vai ter problema E aí nós chamamos isso de anóxia cerebral Geralmente o pediato, o neopediatra É o momento de maior tensão É quando tira a criança E o pediatra começa a fazer uma análise a respeito Começa a contagem do tempo Para ver se a criança vai chorar ou não Então é um estresse O médico começa a dar porrada nos pés Vira a criança e dá uns tapinhas nas pernas da criança Para ver se esse estímulo De cima para baixo No sentido da gravidade que vai até o cérebro Tá certo? Então se a criança não chorou, ela vai ter um apigar ruim E isso aí é complicado para o resultado que vai ser Aí você pergunta O que tem a ver com o distúrbio de aprendizagem, doutor? Porque muitas vezes, quando isso não acontece adequadamente A criança não chorou imediato A criança não sentou com Não sustentou o pescoço com três meses Não sentou com seis meses Não andou com um ano Nós chamamos isso de retardo De desenvolvimento psicomotor E aí isso vai ter repercussão para o resto da vida da criança Claro que também é necessário Com essa história, tirando tudo isso ali Porque leva mais ou menos 50 minutos Porque a mãe não ajuda coisíssima nenhuma Seria interessante o quê? Seria interessante a escola também A psicopedagoga mandar um relatório Para o médico dizendo em que nível está a alteração Que nível está de gravidade Ou de dificuldade dessa criança na escola Se essa criança, ela não para quieto Se essa criança está lá, mudam Se essa criança, ela estuda Ela está prestando atenção em tudo Mas não consegue passar as informações Ela não consegue transmitir Ela é perguntado para ela Em prova, algumas questões básicas Ela não consegue resolver Quer dizer, esse trabalho é importante Por parte da psicopedagoga Em contrapartida, não vem para nós Nem a informação da psicopedagoga Na maioria das vezes em que eu trabalho Não tem A escola não manda Só diz assim Avaliação neuropsicológica E é dito para a mãe Então, em primeiro lugar, o que vai ser feito? Primeiro essa anamnese Examina-se a criança adequadamente Para ver se tem algum problema Não é? É preciso que você saiba o seguinte O nosso cérebro Olha essa informação Espera aí, minha senhora Acorda aí, minha senhora Acorda aí, o senhor Não vai no banheiro, não Segura Segura aí Segurou? Ai, doutor, estou morrendo Com vontade de ir no banheiro Está chato Minha senhora O cérebro se forma até os três anos de idade Já sabia disso? Não sabia Então, ó O cérebro Eu vou repetir porque essa informação é importante Ele se forma até os três anos de idade O que é isso, doutor? Sim Ele se desenvolve o resto da vida Aí nós temos alguns fatores incidentes Quais são esses fatores? Um deles é a alimentação Teve uma época no Brasil Em que o governo brasileiro Estava insistindo Para que as mães amamentassem Amamenta, vamos amamentar Mas acontece o seguinte Esqueceram de uma pecinha importante Qual é a pecinha importante? A mãe Se a mãe é pobre Se não tem uma alimentação adequada Se não tem um tratamento Se ela não tem água potável em casa Ela não come carne Ela não come ovo Como é que você vai insistir Fazer um programa de aleitamento materno Na periferia do estado de São Paulo No Nordeste Onde a pobreza se alarga Como é que você vai conseguir isso? Esse leite dessa mãe não vai ter nada Não é à toa Que ela pega leite E ela coloca amido Coloca farinha Para repor Porque o bebê Fome Eu tenho até uma história Muito importante Para contar Tem uma menininha Que por coincidência Minha filha Chorava de idade Chorava 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 E eu tinha aquela ideia Vamos dar o peito da mãe Peito da mãe Vamos fazer O governo está dizendo O que que acontece? Um belo dia Levei um pediatra Estava junto Inclusive A minha soda Tem que levar um pediatra Você não é médico Entendeu? Tá? Aí o cara examinou Virou a menina De um lado para o outro Abriu a perna Da menina Puxou Levantou a perna Nossa senhora Coitada minha filha Aí ele deu a coisa Doutor Estélio Descobriu que a sua filha tem Porque tanto chove Minha soda Já sempre é soda Se tem uma coisa boa É soda Na mesa Do necrotério Que é chata Para cacete Ela fala Tá vendo? Olha aí que maravilha Olha que Esse que é médico Qual é o problema Doutor? Ele pegou o dedão dele Botou na boca Da minha filha Tira o dedo Vai comer o dedo do médico Precisou um guindasco Para tirar o dedo Conclusão Sua filha está com fome Desgraçada Depois disso O que que eu fiz? Dar capim gordura Para a menina Feijoada Era só o peito Da menina Dar uma capim gordura Dar uma rabada Já que ela é neta De baiana Dar uma feijoada Rabada Mocotó Pronto A menina parou de chorar Meu amigo Olha que coisa interessante Então você precisa entender O seguinte Para abordar a questão Do estudo da aprendizagem Nós temos que fazer A seguinte coisa Saber a história do primeiro ano de vida Saber a origem Ter o trabalho Em conjunto com a psicopedagoga Verificar as condições socioeconômicas Dessa criança E naturalmente Nós vamos precisar também Fazer alguns testes Com essas crianças Aí você vai perguntar Que testes são esses? No decorrer desse programa Nós vamos continuar Você vai saber Tudo direitinho Então é importante Essas informações iniciais Para que você entenda Quando levar Uma criança Para o neuropediata Ele vai fazer Todas essas perguntas Tá bom? Eu volto daqui a pouco Pessoal Tchau A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por imagem Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Nos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no bloco Deu na Imprensa Esse bloco é destinado para aqueles ações Que saem no jornal, rádio, televisão E você gostaria que um médico Com formação em jornalismo Discutisse os assuntos Apresentados Ou colocados em pauta Nos programas de televisão Ou do próprio jornal Nosso assunto hoje É, como eu disse para vocês Esse programa hoje É específico da área de educação Analfabeto funcional Podia chamar todos os corintianos disso Mas a gente, em respeito a eles Não vamos chamar não Vamos chamar de outra coisa De pessoas inteligentes Sofredores Mas vamos lá, pessoal Analfabeto funcional O que é isso? O analfabeto funcional O máximo que as pessoas Acham que não existe Tem mais ou menos Em torno de 30, 40% Da população brasileira É analfabeto funcional O que é isso, doutor Stelio? O analfabeto funcional Tem umas características Ele consegue reconhecer letras Ele foi alfabetizado Ele consegue fazer Ele tem conhecimento Das equações básicas Ele consegue ler Ele só tem um problema Ele não consegue evoluir Olha que interessante Ele não evolui Como? Explica pra mim, doutor Stelio É aquele indivíduo que tá lá Ele aprendeu Foi alfabetizado na escola E quando ele vai Ele não passa, por exemplo Da quarta série primária Não sei como é que funciona hoje Ele não consegue sair do secundário Ele não consegue, por exemplo Verificar equações mais complexas Por exemplo, quando chega em trigonometria Ele para Ele não consegue entender isso Ele não consegue, por exemplo Geometria plana Aí você vai dizer Isso só tem no pobre Pela teoria do Não Tem médico Analfabeto funcional Engenheiro Mecânico Ele não consegue evoluir Como é que ele conseguiu? Com esforço pessoal Aí você vai dizer Doutor Stelio Explica isso Mais adequadamente Você tá acompanhando o programa Desde o início? Se você tá acompanhando Você viu o que eu disse pra você O seguinte O cérebro nosso Ele se forma até os três anos de idade E ele se desenvolve o resto da vida Então vai depender aí de alguns fatores Então primeiro A mãe tá muito bem alimentada Tomando sucos de laranja Lembra pessoal O nosso cérebro Ele é formado de proteína As conexões neurais São feitas à base de moléculas De lipídio De glicose Mas sobretudo De proteína Então se a mãe não se alimenta adequadamente Se a mãe fuma Se a mãe bebe Se a mãe não tem noites De sono adequada Se não faz exercícios físicos adequados Se engorda demais Fica uma baranga Ela acha Eu tenho inclusive mãe Que diz pra mim o seguinte Ai Ai Ele já me conheceu Eu era magrinho Agora que eu já tô casado Ele me embuchou três vezes Agora é que aguento Eu baranga Não Acha Que isso vai dar certo Isso não dá certo Então A criança A mesma coisa O cérebro se forma Até os três anos Então além de leite Você tem que dar Danoninho Suquinho de laranja Ovinho Tudo nas fases Certinho Se você não dá isso Você dá só Leite E põe farinha Então essa criança Não vai ter um cérebro adequado O cérebro dela Não vai se desenvolver Adequadamente Mas vamos supor Que de um lado Você por exemplo Você nasceu pobre Isso não é vergonha Eu também nasci muito pobre Apesar de nunca ter faltado nada Você tem Seu cérebro não foi Desenvolveu adequadamente Tem alguma solução De você resolver Claro que sim Aí você vai tentar E aquele termo Chamado inteligência Isso é outra coisa Isso é outra informação É outra classificação Que os educadores dão Claro que o termo De inteligência É outra classificação É outra É conotação Que vai ter Resultante Naturalmente De todas Essas informações De todo esse processo De desenvolvimento Cerebral Tá? Que vai ser A sua evolução Claro que você pode Já ouviu falar também Que pra você ter sucesso Em termos intelectuais Você pode ter 30% de capacidade intelectual E 70% de transpiração Esse médico aqui É um exemplo dele Não sou aquele gênio Aquela coisa Mas eu tenho 30% de cérebro Funcional Se Deus quiser mais Mas o restante É disso Eu sempre digo Igualzinho O Zagalo Vocês vão ter que Me engolir Desgraçado Vou insistir Eu volto daqui a pouco Não sai daí Que nós vamos ainda Conversar a respeito Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271 2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium conta Com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência E qualidade Dos exames realizados Numa infraestrutura Completa Visando sempre O conforto E o bem-estar De seus usuários Premium Diagnósticos Por imagem Unidades em Campinas Jundiaí E Xaguariúna Oi pessoal Estamos de volta Nós estamos falando Sobre o analfabeto funcional Sempre lembrando a você Se você ligou A televisão agora E está assistindo O meu programa Volta um pouquinho Lá nos outros blocos Hoje o programa É a respeito De desenvolvimento cerebral E quando se fala nisso Tem que saber Que o cérebro se forma Até os 3 anos de idade Que se desenvolve Para o resto da vida Tem que entender Que vai depender De uma série de fatores Para você se tornar Uma pessoa Intelectualmente Viável Para você Ter sucesso na vida Para você fazer um curso Claro Vai depender Muito também Além Do seu nascimento Da história Do seu nascimento Se houve algum problema Se você não chorou Imediato Se você não sustentou O pescoço Se você Não sentou Com seis meses Não andou Com um ano Claro Que isso vai ter Repercussões Agora Se você Vai depender Muito mais Do seu pai Da sua mãe Claro Claro que Se eles ajudarem Na escola Se eles participarem Te ajudarem Dando exemplo Lendo jornais Te incentivando A pegar um livro Naturalmente Que você Vai poder Suplantar Tudo isso Em contrapartida Se você Realmente Tiver dificuldades E não conseguir Aí você Vai ter Vai se transformar Naquele que nós Chamamos também De um analfabeto Funcional Estão repetindo O que é isso Doutor Estela Analfabeto Funcional É aquele Que foi Alfabetizado É aquele É aquele que foi Que consegue Reconhecer As letras Consegue fazer Algumas equações Matemáticas Mas infelizmente Quando é dado Para ele Textos Ou dado A informação Isso já foi Feito Inclusive No hospital Das clínicas Você pega O analfabeto Funcional E você Dá uma Mensagem Para ele Verbal Fulano Vá até O departamento De física E diga A pessoa Lá Que aquele Conjunto De matemática Está alterado Ele chega Até lá No departamento Ele troca Toda a informação Ele já troca Em vez do departamento Da física Ele vai No departamento De botânica Ele não Consegue transmitir Ele não Consegue O cérebro dele Não consegue Decodificar Essa informação Está certo? Então o que Que isso leva? Leva o camarada Ao fracasso Intelectual Leva infelizmente A ele Engrossar A lista Daqueles Daquelas pessoas Do subemprego Que o indivíduo Não consegue Fazer Alguma coisa Mais Intelectual Que possa Ajudá-lo E como é que Dá a solução Doutor O senhor falou Até agora Sobre o analfabeto Funcional Dizendo que é Um problema Do cérebro É um problema Também da educação Quando é Na escola Que essa criança É detectada Que tem Esse tipo De problema E geralmente A escola Manda Para o especialista Nós passamos A fazer Uma série De informações Pedir Uma série De exames E não É ressonância Não Fica aí Assistindo o programa Que você Vai conseguir Entender Tudo que eu estou Dizendo O que vai acontecer Depois desses testes É mandado Para a escola A escola Vai tentar Colocar Essa criança Que não Vai ser dito Para a criança E para mal A sua filha É uma analfabeta Funcional Eu como neuropediatra De olha A criança tem problema Vamos ter que colocar Em uma sala especial E aí que começam Os problemas Da mãe Porque nem sempre Apesar de ser lei federal O governo agora mudou Que é colocar Todas essas crianças Juntas Já viu o resultado Que vai Vai acontecer Vai sofrer bullying Vai sofrer dificuldades Etc Etc Pessoal Muito obrigado Pela audiência Gostaria de agradecer Aqui mais uma vez A todas as cidades Que estão assistindo O meu programa Tá Se eu começar Aqui a relação Eu não paro mais Mas dizer A todas vocês Também Que já está No ar O nosso site Anota aí E eles vão colocar Aqui atrás Para mim www.medicina.medicinaempauta.com.br Se você quiser Falar comigo É só entrar lá No ícone Associar-se E a gente Vai poder Manter um diálogo Um abraço A todos vocês Obrigado Pela audiência E até o próximo programa Que também Tá impedido Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos Por Imagem Tchau, tchau.